Transcrição e Legendas Pedro Negri Compartilha, se inscreva no canal Ative o sininho, ative as notificações Rumo aos 2 mil inscritos Chegando rápido, hein? Pouco tempo de canal Mas graças a Deus, temos chegado Muito longe, graças a Deus, tá bom? E a vocês também pela audiência, tá bom? Vamos falar agora do Campeonato dos Quarentões, né rapaziada? Rolou ontem As semifinais do Campeonato dos Quarentões Dois jogaços de bola Dois jogaços de bola mesmo E nós estivemos lá fazendo A transmissão, então o jogo completo Tá no nosso canal aí, viu? Quer ver o jogo completo? Tá aí no nosso canal Dois jogaços de bola Beleza? Qualidade Campeonato dos Quarentões, mas A galera lá joga um alfino Da bola ainda, hein? Joga muita rapaziada lá E teve dois jogaços, primeiro jogo São Raimundo contra os Barcas, São Raimundo Aplicando uma sonora goleada de 5 a 0 Fora os ameaços, hein? E logo após Chacrinha e Resenha Jogo pegado Jogo duro Jogo decidido Nos pênaltis E o Resenha Passando pra final Vão fazer a final São Raimundo e Resenha Mas vamos conferir como é que foi Esses jogos? Vamos lá Narração de Felipe Gabriel Na técnica Ele é Assunção E Nas imagens Michael Vinícius Vamos que vamos Seguindo o lance Antônio Neto botou no meio Botou na muvuca Antônio Neto Maciel Tocou no Bernardino Vem trabalhando bola Toque por elevação Batida Gol E Ronaldo Fuzila faz o primeiro Do jogo Abrindo o placar pro time do São Raimundo Golaço, hein? Passa de qualidade Deixe seu comentário Deixe seu like Comente Compartilhe Bora que bora Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Falta perigosa Falta perigosa Tá o Flávio na bola Tá o Rogério Vamos ver o que é que vai fazer Flávio bateu Gol Alá Ronaldinho Por baixo da barreira Ou a barreira abriu Você vai ver no replay A barreira abriu Passou por baixo 2x0 São Raimundo Pé de tempo ali A galera dos barcas Pé de tempo A galera dos barcas ali 2x0 São Raimundo Levantou a cabeça Tocou no Ivonaldo Tocou no Ivonaldo Ele já fez um Clareou a batida Gilson faz a defesa Pressão no São Raimundo Pressão é grande do São Raimundo Vem bola na área Começa o jogo mais atrás Nilmar botou no chão Gol Gol Maciel Camisa de número 20 Abre o placar Abre o placar E abre o placar Não faz o terceiro Do São Raimundo 3x0 Maciel Faz o terceiro Primeiro tempo Será que vai pintar Aqui é qualidade Vem escanteio Maciel botou no segundo pau Rogério de cabeça Começa Gol E Ivonaldo faz o segundo dele Embaixo da trave Depois do toque do Geraldo Vem jogando o fino da bola O São Raimundo 4x0 Meu parceiro 4x0 Fora os ameaços 4x0 Fora os ameaços Perdeu Maciel Vai pra cima Tocou pro Ivonaldo Clareou Olha a batida Gol E Ivonaldo faz o terceiro E o quinto Do São Raimundo Vai ficando difícil A vida aí dos barcas Vai ficando difícil A vida dos barcas Ganhou Bola no Vavado Vamos ver se vai sobrar O Vavado Sobrou Bateu Gol 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 Vavado Camisa 16 Você vê como é o futebol Resenha melhor no jogo Melhor no jogo A bola sobrou Errou o zagueirão Escorregou A bola sobrou Limpa pro Vavado Completar pro fundo Do barbante 1x0 Chacrinha E foi na jogada Que tanto Chacrinha tentou Desde o começo Do primeiro tempo Tentava esse lançamento Se o juiz Não controlar direitinho Tomara que Que a confusão Não se configure A galera já é mais experiente A galera já é mais rodada Mas não tem isso não O calor do futebol Tá no futebol aqui Calorzinho subiu E apesar que aqui Tá mais frio Aqui hoje Hoje tá frio aqui Falta perigosa Pro Resenha E a galera Tá em cima Do lance ali O esquerdinha Agora que vai Formando a barreira O Evandro Hábrido da partida Tem que ter Muito pulso firme Pra levar o jogo Até o final Falta perigosa Pro Resenha Vai bater direto Vai rolar Autorizado Bateu Gol É dele Da fera Rondinelli Confira comigo No replay Rondinelli Camisa 5 De falta Bateu seco Chapada no chão Fica difícil Pro goleiro Empatando A parada 1x1 Resenha Chacrinha Gol Duas penalidades Vai começar o Resenha Parte o Tião Pé direito na bola Correu Max no gol Parou Bateu É gol Gol Do Resenha Vê com a batida De segurança Batida tranquila Tirando do goleiro Sem nenhuma dificuldade Fazendo o primeiro Fazendo o primeiro Do Resenha FC Não tem jeito não Futebol raiz É complicado A galera Entra mesmo Não tem condição Não tem condição Vai para ombro da bola Parada Esquerdinha Qualidade Qualidade no pé esquerdo Foi o homem Do Chacrinha No jogo Vamos ver Partiu Esquerdinha Pé esquerdo Na bola Está na frente O Resenha Tem a responsabilidade Esquerdinha Pé esquerdo Bateu Para fora Felipe é complicado Eu não vi Parece Foi para fora A galera Estava na frente Do lance Foi para fora Para fora Rapaz O homem da bola Parada Você vê como é O futebol Rapaziada Você vê como é O futebol Sai na frente O Resenha Autorizado Respirou Correu Pé direito Na bola Batida Max Defesa Do goleiro Max Lander Cresceu Ele é pegador De pênalti Aí mérito Total Do goleiro Que fez uma grande defesa E esperou Até o último lance Não caiu Como no primeiro lance Fazendo A defesa Bela defesa Bela defesa Cobrança assim Um pouquinho Não caprichada Dá para dar cobrança O camisa 4 Do Chacri Não está na minha lista Não Aí vem aquela velha Catimba Aí Marivan 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 Pega pouca distância Já está autorizado Pé direito Na bola Marivan Marivan Faz a defesa Marivan Então os goleiros Vão crescendo Na partida Telegrafou Muito O chute Esse aí É pênalti perdido Não é defesa Pegou pouca distância Se posicionou Para bater Naquele cantinho Telegrafou Já estava Para ver O que aconteceu Lá vai o presidente Júnior Bocão Tem a responsabilidade Chamou a responsabilidade Para si Júnior Bocão Presidente Camisa 9 Partiu Júnior Bocão Respirou Tem a responsabilidade De colocar o Resenha Estilo Neymar Júnior Pedalou Bateu Marques Defesaça Do goleiro Marques Landa Ele pega muito O goleiro Marques E aí mais um pênalti Telegrafado Mais méritos Do Marques Fez uma grande defesa Grande defesa Se sagrando aí Um grande goleiro Já pegou dois Pois é Marques Marques Landa Felipe Que tem jogado Vários jogos aí Já jogou X1 X2 É um grande goleiro Tem vaga no Coriçabá Camisa 19 Pinto Se fizer Fica complicada A vida do Resenha Partiu Pinto De pé direito Marivã Acabou Faz a defesa E termina Resenha Classificado Resenha E aí Felipe Se futebol Se futebol for merecimento A gente pode dizer Que o Resenha Mereceu a classificação Jogou melhor o jogo todo E nos pênaltis Foi Digamos mais competente Fazendo Sofrido Foi sofrido Mas conseguiu fazer um gol E foi para a final Grande final Então Resenha E São Raimundo São Raimundo Ficando vários pênaltis Mais uma vez Na final Se destacando Resenha foi melhor na partida Pegou o empate Mas se sagrando Na final Mais uma final Para a carreira Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A gente começou Atrás do placar Mas a gente teve frieza E graças a Deus Deus abençoou Que a gente conseguiu empatar E Deus me abençoou Que eu peguei as cobranças de pênalti E nosso time está na final Vai ser um grande jogo São Raimundo E Resenha Domingo Dia 17 Então vai pegar fogo Rapaz Vai ser uma grande final Uma grande final mesmo E parabenizar também As outras equipes Que passaram sem final E agora vai ser Uma grande final Uma grande final E estamos juntos Que Deus abençoe Que quem sai campeão É o Resenha Valeu irmão Estamos juntos Abraço Valeu Agradecer a vocês também Pelo beleito trabalho Que você vem fazendo Aqui na cidade de Floriano De estar acompanhando Todos os campeonatos E todas as coberturas esportivas Então vocês estão de parabéns Pelo trabalho Certo? Estamos juntos Valeu é nóis Beleza então Bacana demais Você viu aí todos os gols Viu todos os lances Penalidades Entrevista No campeonato dos quarentões Então estão classificados São Raimundo E Resenha São Raimundo É de São João dos Patos Você viu que a Copa Comércio Que nós cobrimos aí Eu fiz toda a Copa Comércio Pelas redes sociais Também pela Nova TV Floriano Rei Betis foi campeão E tem uma base muito forte Do Rei Betis Lá de São João dos Patos Muitos jogadores Fizeram parte daquela campanha Estão jogando Galera de mais idade Mas jogando muita bola ainda E o Resenha Da Kid Floriano Nosso parceiro Júnior Bocão Vamos fazer a final No domingo Dia 17 Pela manhã A partir das 9 horas da manhã E nós Se Deus permitir Estaremos lá Com certeza Fazendo mais esse jogaço Campeonato Campeonato dos Quarentões 19ª edição Tradicionalíssimo Aqui em Floriana Organização Carlos Irã E Fran Calina Abraço Carlos Irã Homem Baluarte Do Esporte Regional Tamo junto Dia 17 Vai pegar fogo Comércio Esporte Clube Beleza?